Hey amores, tudo bem com vocês? Então amores, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como criar uma conta aqui no Youtube. Então, bora. Aqui é... Eu tô com 33 inscritos porque eu fui nessa minha conta e se inscrevi no meu canal, tá? O nome dela é Brina Luísa, só que... Eu vou ver se eu deixo aqui essa minha segunda conta. Não precisa se inscrever lá porque eu acho que eu não vou postar vídeo mesmo. Mas se puderem estar indo lá, eu vou ficar feliz, beleza? Então vamos ver se eu consigo. Deixar aqui na descrição. E aí com isso você pode se inscrever no seu canal e ir passando pra deixar like no seu vídeo. É isso, eu falo. Isso não é uma coisa ruim, tá? Porque você pode fazer isso se você quiser. Como se inscrever no seu canal se você tá precisando, é só fazer isso. Então vamos lá. Eu criei no meu outro celular, por isso que a conta não vai estar aparecendo. Mas sim, bora pro vídeo. Você vai clicar aqui na sua conta, aqui ó, em cima. Então, amores. Aí vocês vão clicar aqui em alterar conta. É super facinho, tá? Não dá nada mesmo. Aí, amores. Vai aparecer isso daqui. Vocês vão clicar nesse maisinho aqui, ó. Ele vai estar vindo pra essa tela. Vai pedir pra você conformar seu padrão. Aí tu coloca a sua senha. Vai aparecer isso daqui. Você vai em criar conta. E se você é pra gente, esse é meu negócio ou pra mim. Eu vou colocar pra mim. Ele vai pedir seu nome e sobrenome. Vou colocar rei sol mesmo. Só que eu não vou postar nada. Vou pôr, tipo, rei lua. Eu vou colocar pro próximo. Não dá pra pôr um emoji. Ou não. Tá, então não dá. Então eu vou colocar um emoji mesmo. Tipo um emoji. Vou botar isso daqui. Rei lua. Aí eu vou colocar pro próximo. A gente vai esperar. Aí vai pedir pra você colocar. J e tal, você tem que colocar mais. Não pode colocar seu ano. Porque se eu não me lembro, o YouTube não deixa pessoas pequenas. Eu acho. Então, eu vou pôr uma aqui qualquer rapidinho. Pra vocês verem que eu acho que é o ano mais velho. Mais novo, tipo, eu tenho 10 anos, né? Tipo, acho que não sei. Não pode. Por exemplo, eu coloquei esse daqui. Aí eu vou colocar aqui. Eu acho que não dá. A gente bota aqui feminina. Eu vou em próximo. Tá vendo? Então, você coloca uma... Inventa. O que eu coloquei foi 1990. Gente, eu tô fazendo isso só pra ajudar meu canal, tá bom? Tô fazendo... Eu fiz isso no meu celular pra me ter mais inscritos. Vocês podem fazer isso. Eu acho que isso não é roubado. Tá? Aí vocês clicam aqui em próximo. Então, amor. Isso tá aparecendo nos e-mails aqui bem maluco. Mas vocês vão em crie seu próprio endereço de e-mail e cliquem em próximo. Aí, amores, vocês vão... Colocar... Vocês vão inventar seu e-mail aqui. Tipo, eu criei um e-mail muito... Mas muito estranho. Gente, vocês não têm ideia do... Coloquei, tipo... Muito estranho. Eu vou falar o meu e-mail só. Eu vou falar o e-mail dessa conta. Já que eu não vou usar ela pra nada. Mas, tipo, eu coloquei... Rei, lua, sol. E deu. Óbvio, eu não vou mostrar a senha pra vocês, né? Então, é isso. E aqui vocês vão fazer sua senha e vão confirmar. Inventa a sua própria senha aí. Eu falo pra vocês habilitarem esse daqui. Pra vocês verem se vocês... Estão fazendo certo, beleza? Deixar a senha habilitada. Tá vendo aqui habilitado? Porque aí se você escrever qualquer coisa, você consegue ver o que você tá escrevendo. Deixa eu bater a senha. Aí você clica em próxima. Aí ele vai falar essas coisas, pararapururu, você vai clicar em sim. Aí, amores, vai aparecer isso daqui. Você vai clicar em próxima. Ele vai falar esse monte de pararapururu, você clica em concorre. Ele vai fazer isso. Você espera carregar. E ele já criou nossa conta. Aí ele vai aparecer esse pararapururu. Como eu não quero nada, então eu vou colocar não, obrigado. Prontinho, estamos na minha conta. Tá vendo umas coisas bem... Bem aleatório. Desculpa, gente, eu fiquei calada. Aí, ó. Tá vendo lá em cima que mudou? Vou botar entrando. E lasqueira. Aqui também dá pra você criar um canal. Eu não vou criar, mas eu vou clicar em criar canal. Pronto, eu fiz isso só pra gente poder vir aqui mesmo. Tá bom? E tá aqui, ó. Rei Lua. Então, agora a gente vai lá no meu canal. Beleza? Pra vocês estarem vendo. Ok? Amores, e aqui fica a sua conta ainda. E agora estou entrando na minha conta. E entrei na minha conta. Entrei aqui na minha conta, tá vendo? Dá pra me inscrever lá. Eu vou tentar procurar essa nossa conta, gente. Rei. Rei Lua. Podia colocar o nome do meu canal, gente, de Rei Lua Sol. Por quê? Não sei. Rei Lua Sol. Coloca esse troço aqui pra dela diferenciar, sabe? É, não. Não aparece. É porque, gente, é um canal que não tem nada de inscrito, então... Não é uma coisa que a gente vai achar assim, sabe? Então, tipo... Não sei. Se vocês quiserem, eu ensino a vocês. Eu vou ensinar também, acho que nesse vídeo. Como vocês, ó. É, mas antes eu vou me inscrever. Assim, você pode criar um bilhão. Eu vou... Gente, eu vou selecionar qualquer coisa aqui, ó. Vou colocar jogos. Pronto. Não sei. Não quero mais saber. Então, bora pesquisar. Gente, quando você for pesquisar, procura... Rei... Procura Bruna Games Dicas. Porque até hoje ele não mudou o nome, tá? Se você pesquisar por esse nome, ele vai aparecer Rei Loves. Então, não pesquisa Rei Loves, que vai aparecer música. É aqui que vocês vão fazer. Clicar em inscrever. Então, faça isso pra você ganhar mais inscritos, se você quiser. E agora eu cheguei aos 34. Bem simples, viu? Tá vendo, gente? E se você quiser ativar... Eu não vou ativar porque senão vai vir muita coisa, então... A gente bota nenhuma. E você pode fazer isso daqui, ó. Pera... Gente, isso pode ajudar você. E vendo seus vídeos mais recentes. Esse vídeo vai ser postado hoje, eu acho. E me desculpe por ontem não ter postado vídeo, beleza? É porque tava chovendo e a internet tava péssima. Então, tipo, pra postar vídeo demorei de 5 anos. Então, hoje eu vou postar dois vídeos ou três, beleza? Mas aí tá pronta e agora a pessoa tem 34 inscritos. Ou você pode tá criando quantos contos você quiser. Eu vou tá criando só uma mesmo, já que eu já tenho duas. Então, isso é super legal. Então, vou ver se eu consigo deixar o link dela aqui embaixo. Pra vocês, pessoal. Tendam lá. E se vocês puderem se inscrever no meu segundo canal. Pelo menos uns 5 inscritos, pode ser. Eu vou ficar feliz, beleza? Mas aquele canal não vai ser pra nada mesmo, não. Vai ser só pra me ajudar mesmo. E a gente vai ver agora se eu já tô com esses inscritos. E sim, os inscritos já veio. Agora eu tenho 34 inscritos. Então, tipo, muito obrigada pra uma das pessoas que se inscreveram no meu canal. A gente tava com 31. Essa pessoa me ajudou até os 32. E agora eu próprio me ajudei com mais dois inscritos. Então, tipo... Meu Deus, eu fico da vontade criando 600 contos só pra me chegar aos 40 inscritos. Sabe, mas... Tipo, eu não vou fazer isso. Mas foi assim, gente. Agora pra postar vídeo é muito legal que tem esse maizinho. Tudo bom, meninas? Tudo bom? Então, esse foi o vídeo, meus amores. Se vocês gostaram, deixa aquele like e se inscreva no canal. Pra me ajudar, beleza? E é isso. Estima os seus amigos, tá? Dê essa dica pra algumas pessoas. Ou se você própria não tá conseguindo criar uma conta no YouTube. Tá aí uma dica pra você, ok? Um beijão e fui. Um beijão e fui.